E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje pessoal estarei falando sobre um bug que anda assolando muitas pessoas aí no Bloxburg, né? E antes de começar esse vídeo, se inscreve aí nesse canal e deixa aqui o like pra ajudar a gente que é muito importante, tá bom? E chega de rolar a ação e bora que bora iniciar esse vídeo. Com a chegada da atualização 0.11.6, pessoal, nós tivemos a adição de diversos itens novos e interativos. Sejam eles colmeias, placas solares e diversos outros itens que a gente pode interagir. E é natural, pessoal, que com a chegada de novas atualizações, cheguem bugs também juntamente com as atualizações, né pessoal? Isso é algo normal, isso é algo natural que acontece e que com o tempo esses bugs vão sendo corrigidos e vão voltando tudo ao normal, né pessoal? E recentemente nós tivemos um bug na placa solar. Na verdade é um bug que desde quando a atualização chegou ele continua presente no jogo, tá? Inclusive é algo que está acontecendo comigo, então eu tenho propriedade pra falar aqui pra vocês. E já teve muita gente reclamando disso, principalmente no TikTok e tem muitas pessoas falando que Ai, a minha conta de luz não está vindo, eu não estou pagando conta de luz, o que está acontecendo? Vou explicar melhor pra vocês, pessoal, um pouquinho do que está acontecendo em relação a esse bug. Pra quem não sabe, nessa atualização nós tivemos a adição de placas solares. E com essas placas solares a gente pode obter um desconto máximo de 20% das nossas contas. Ou seja, como aceitar os 20%? Simples, suponhamos que você, sua conta de luz é mil dólares no jogo, né? Se você comprar uma placa solar, ou duas ou três, o máximo que você pode ter desconto é um valor de 20%. Ou seja, isso vai dar em média 200 dólares aí, né? Alguma coisa partida pra esse estilo, né pessoal? Mas com certeza é 200 dólares porque a gente não é burro nesse ponto de não saber que 20% de mil é 200, né pessoal? Mas enfim, basicamente pessoal, com a chegada dessas placas a gente pode comprar elas E com essas placas a gente tem desconto nas nossas contas de luz e tudo mais. Beleza, tudo certo, tudo legal. Mas aí que tá pessoal, muitas pessoas estão relatando que a partir do momento que eles compraram a placa solar A conta de luz simplesmente parou de vir. E aí tem muita gente falando É, eu comprei a placa solar e a minha conta foi reduzida a 100% E gente, basicamente não é bem isso que tá acontecendo, tá pessoal? Isso que está acontecendo é um bug, tá? Ou seja, se a sua conta não está vindo, não é porque a placa solar reduziu 100% do valor da sua conta, não é isso, tá pessoal? Isso é um bug que aconteceu. Porque esse sistema de placa solar é um sistema muito novo, ou seja, é natural que chegue bugs e tudo mais. Ou seja, se você não tá pagando conta de luz, não é porque... Ai, eu tô tendo desconto de 100% da minha conta. Não é isso, tá pessoal? É porque tem um bug que chegou junto com essa atualização. Porque como as placas solar eram algo muito novo, né? Acabou ocorrendo alguns bugs em relação a essa placa. Resumindo, se você comprou alguma placa e tá tendo esse problema, é por causa disso. Tá, Thales, eu não comprei placa. Olha pessoal, todo mundo que tá relatando esse bug, são pessoas que compraram placas solares na sua casa. Ou seja, se você não comprou nenhuma placa solar, com certeza você não vai estar passando por esse bug. E se você estiver passando por esse bug, mesmo não tendo comprado uma placa solar, provavelmente é outro bug, sei lá, a internet, alguma coisa que tá te atrapalhando aí, mas com certeza não é a placa solar. Mas basicamente, com a chegada dessas placas solares, surgiu esse bug aí, né? Que está atrapalhando muitas pessoas dentro do jogo. Outra pergunta frequente que muitas pessoas estão falando. Thales, beleza, eu tô passando por esse bug. Mas, e aí? Eu vou ter que pagar o valor que eu não tô pagando? Como é que vai ser? Então, pessoal, sendo bem sincero, eu não faço ideia de como é que funciona essa questão. Por quê? Basicamente, né, quem comprou a placa solar não está tendo que pagar a conta. Eu não sei se é com todo mundo, gente, mas muita gente que comprou a placa solar está relatando isso, inclusive está acontecendo comigo também. Eu já joguei muito tempo na minha casa, e a casa tem placa solar, e não veio a conta, e eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho a opção de pagar a conta automática, só que aparece lá embaixo, né, quando já tá acabando o tempo, e paga automático. Só que, gente, não apareceu a opção de, ai, a conta tem que ser paga, e depois paga automático. Não tá aparecendo, não tá pagando nada, gente, não sei o que tá acontecendo. Aí tem muita gente se perguntando se vai ter que pagar essa conta depois. E, gente, sendo bem sincero, eu não faço ideia. Por quê? Eu já vi alguns vídeos no TikTok de pessoas, sei lá, dando esse bug, de pessoas falando, ai, depois que o bug for corrigido, você vai ter que pagar a conta. E, gente, eu não sei, tá, se você vai pagar a conta depois ou não. Por quê? Depende muito, né, tipo, se você joga muito tempo, você deveria pagar muitas contas, e como você tem placa solar na sua casa, o valor tá acumulando ali, né, e você não tá pagando. Mas a gente não sabe se quando esse bug for corrigido, a gente vai ter que pagar todo esse valor, né, que a gente não está pagando por causa desse bug, ou se não, vai ser meio que ignorado, ninguém vai precisar pagar nada. Não faço ideia de como é que vai funcionar isso, tá, pessoal? Porque tem gente que fala que sim, vai ter que pagar depois, mas tem gente que fala que não. Eu tinha visto um vídeo no TikTok, né, de uma menina relatando esse bug. Aí outra menina comentou no vídeo dela, falando que já passou por um bug como esse, e depois de um tempo ela acabou tendo que pagar as contas que não foram cobradas também. Então, gente, eu não faço ideia de como é que funciona, se você vai ter que pagar essa conta depois. E, gente, vale ressaltar uma coisa, tá? Não é tipo, ah, as placas solaras não funcionam. Não, você vai ter a redução do valor ali. Só que o problema é que a conta não está vindo pra você pagar, tá, pessoal? Esse que é o X da questão ali. Então, as placas funcionam, só que por ser algo novo, ainda está em desenvolvimento e ainda está sendo corrigido, né, pessoal? Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, eu ainda estou passando por esse bug. Não sei quando que esse vídeo vai estar sendo pra vocês, pessoal, porque eu gravo muitos vídeos ao mesmo tempo e pode ser que esse vídeo demore pra sair. Mas, enfim, pessoal, é um bug que está acontecendo comigo atualmente com várias outras pessoas. Não sei se ele já foi corrigido. Se já tem sido corrigido, vocês comentem aqui embaixo. Se você passou por esse bug, também comenta aqui embaixo. Pois, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o bug ainda está funcionando, né? E está afetando muita gente. Lembrando, eu não recomendo que você compre placa solar só pra ter desconto. Porque eu não sei se isso funciona com todo mundo. Tem gente relatando, mas tem gente que não falou nada. Então, eu não sei se é um bug que, ai, acontece com todo mundo que compra placa solar ou não. Então, não recomendo que você compre placa solar pra talvez acontecer esse bug com você. Porque você não sabe se depois você vai ter que pagar essa conta ou não. Então, não utilizem isso na maldade, tá, pessoal? É um bug que está aí e que, com certeza, vai ser corrigido em algum momento. Mas, é isso, tá, pessoal? Só estou notificando pra vocês. E não comprem placa solar apenas pra tirar vantagem com esse bug, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, tá? A gente não sabe se a gente vai ter que pagar essa conta depois ou não. Mas, tem muita gente reclamando desse bug. Estou aqui explicando pra vocês um pouquinho do que está acontecendo. Pois, está acontecendo comigo também. Depois que eu gravei aquele vídeo pra vocês mostrando, né? Como utilizar as placas solar e tudo mais. Mas, a conta simplesmente parou de vir pra mim. E eu não sei o que está acontecendo. Só depois que eu vi vídeo no TikTok de pessoa reclamando disso que eu fui ver, que eu fui realmente reparar pra ver se a conta estava vindo ou não. E, realmente, não estava. E, não sei o que está acontecendo. Não sei quando isso vai ser corrigido. Mas, enfim, pessoal. Se você está passando por isso, comenta aqui embaixo pra eu saber, tá bom? E é esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo no canal. E, falou aí, tchau, tchau. E, até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, tchau!